Oi gente, eu sou o Flávio Nogueira e eu vim gravar um pouquinho aqui da despedida eu cheguei aqui já e minha festa de despedida vai ser aqui nesse espaço e é isso aí eu vou mostrando eu acabei de chegar e ainda vou arrumar as coisas então é isso aí gente, troquei de roupa, tomei banho e já cheguei aqui onde vai ser a festa de despedida que eu vou viajar pro México então, aqui tá a plaquinha que eu ganhei lá em São Paulo quando eu fui anunciado pra viajar pro México e tal e ainda não chegou as pessoas Oi gente, já chegaram alguns de meus familiares e... o principal de tudo agora é só música em espanhol é só música em espanhol então é isso aí, gente churrasco foi despedida, gente até logo, Brasil eu acabei de acordar por isso que eu tô com essa cara de sono é... tô indo pro aeroporto agora pra embarcar, pra ir pro México então eu vou mostrando tudo quando eu chegar lá é isso aí oi gente, eu já cheguei aqui no aeroporto agora eu tô indo em direção ao embarque e... dentro do avião quando eu estiver chegando dentro do avião eu continuo gravando pra vocês oi gente já tô na área de embarque tô passando por uma parte aqui de negócio de comprar mas eu não tenho dinheiro pra comprar nada então eu tenho que passar direto porque... não posso parar pra comprar nada porque eu tenho dinheiro então é isso agora eu tô andando essa esteira aqui que eu acho que devia existir pelo resto do Brasil inteiro e a gente não precisaria mais andar e aí minha mãe tá aqui manda beijo beijo, 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 beijo gente, já tô quase embarcando aqui no avião vai dar tudo certo, tem que ver minha mãe tá aqui atrás manda beijo é isso e quando eu estiver chegando lá no México eu acabo de gravar pra vocês cheguei aqui no avião gente, já entrei no avião tô sentado aqui ai, tô muito feliz meu Deus do céu, gente quando eu estiver chegando lá no México eu vou mostrar tudo pra vocês tudo, tudo a favela, where is Lidia at? and the whole Brazilian feeling at eu tô loupa, bebendo, tô solto e vou vendo, eu tô vendo não para não vai malandro eita loupa, tô brincando com bumbum eita loupa, tô brincando com bumbum gente, chegamos aqui no Panamá Panamá, é, Panamá ai, vamos fazer conexão agora direto pro México e é isso, olha só, bem tumblr um beijo, gente correu tudo bem? e chegamos aqui já mais uma vez, avião agora, destino México estamos quase chegando chegamos no México ai, gente, tô muito feliz mira como brilla tu piel, tá curado dímenos, dímelo como é que... gente, chegamos agora, chegamos agora aqui no aeroporto do México chegamos, 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 chegamos chegamos um par de óigitos uuuh uuuuh uuuuh e como diz que, como diz que, como diz que? uhuuuuuuuh tirando, tirando, dava, delante – avisa ai, 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 ai canta y no llores porque cantando se alega cielito lindo los corazones Amém